Bom gente, a gente está aqui no setor de imunização do município de Itapajé, dentro da Secretaria de Saúde. Estou falando aqui com a Bianca para atualizar você sobre tanto a imunização contra a Covid, também contra a gripe e também contra sarampo, não é isso? Eu queria que você falasse para a gente como é que está a vacinação terceira dose e também a quarta dose aqui no município de Itapajé e os pontos que oferecem esse serviço. Bom dia. Bom dia. A vacinação contra a Covid está acontecendo de terceira dose a partir de 18 anos, que esteja com 4 meses de intervalo da segunda dose. A quarta dose a gente também já iniciou no nosso município, que está sendo a partir de 60 anos, por enquanto só a partir de 60 anos, que também estejam com 4 meses de intervalo do primeiro reforço para poder tomar a quarta dose. Aí nós temos também campanhas gripe e sarampo. Você pode passar também detalhes sobre essas imunizações? Sim. Pronto. A campanha da influência e do sarampo foi até o dia 3 de junho. Está acontecendo em toda a nossa região, do nosso estado e também do Brasil. E a gente pede que as crianças de 6 meses até 4 anos podem estar se vacinando contra o sarampo e a influência também, que é a da gripe. E profissionais da saúde, sarampo. Para a influência já foram abertas outras faixas etárias, como professores, profissionais da segurança. E eu peço que essas pessoas possam estar se encaminhando às unidades básicas de saúde para que elas possam estar recebendo a vacina. Bianca, aqui é um setor que sempre funcionou muito bem. Ele sempre dá uma resposta muito positiva. Aí todos os portos de saúde, eles estão capazes de fazer essa vacinação? Todos eles têm esse tipo de vacinação? Tanto com a Covid como esses outros que a gente está falando? Sim, sim. Todas as unidades de saúde receberam vacina. Tanto para as vacinas de campanha, influência e sarampo, como também para as do Covid. Todas as unidades estão abastecidas de vacina. Deixa eu só voltar um pouco lá sobre ainda a Covid, só para a gente sobre a vacinação. Primeira e segunda, quem não tomou ou quer tomar, também deve procurar os portos de saúde, não é isso? Sim. Quem ainda não tomou a primeira dose pode estar se dirigindo à unidade básica de saúde, levando seus documentos, identidade, CPF, cartãozinho do SUS. E lá as meninas vão estar fazendo o cartãozinho. Não necessariamente é obrigatório o cadastro no Saúde Digital, mas se tiver já é de grande ajuda para a gente. Eu queria só finalizar, Bianca, só você reforçando o convite para a imunização dessas doenças que a gente falou aí no decorrer da matéria. Pronto, eu peço para a população que ainda não se vacinou contra o Covid, que possa estar aí nas unidades de saúde e também para as pessoas que se encaixam na campanha da influência e do sarampo, que elas possam estar também indo para as unidades à busca da vacina. A gente sabe que as vacinas são de suma importância para a gente, porque nos protege de várias enfermidades mais graves, como a Covid, que a gente teve uma pandemia. E nesse momento a gente está saindo dessa pandemia bem mais leve devido à vacinação. Então eu peço que vocês que ainda não se vacinaram, possam estar buscando, procurando na sua unidade básica. Então eu peço que vocês que a gente não se vacinaram, não se vacinaram, não se vacinaram, não se vacinaram. Então eu peço que vocês que a gente não se vacinaram, não se vacinaram, não se vacinaram, não se vacinaram.